É um novo modo desoperante que a bandidagem resolveu para financiar o grande narcotraficante, os grandes esquemas de bandidagem do nosso Estado. Então hoje o roubo de carga está violentando não só os profissionais que vivem da carga, como os empresários que vivem desse transporte, como também aqueles que se utilizam para transportar o seu material, a sua mercadoria, vamos dizer assim. Já teve um trabalho da polícia muito bem feito, por sinal que já desbaratou algumas coisas, já se descobriu que tinha inclusive alguns, não é supermercados, mini supermercados, eu posso falar assim, que já estavam se usando dessa carga roubada para se abastecer e oferir mais lucros ainda no seu negócio. Então essa receptação também é uma violência contra a sociedade. E o incalto que vai num camelô comprar uma mercadoria que está roubada, que está muito barata e é porque é roubada, esse incalto também está cometendo um crime. Então também está ajudando a que aquilo se prolifere.